Boa Rápida Boa Rápida Nah sia-sia diriku mengharap cinta darimu Kini ku sadari dirimu tak punya rasa untungku Perduanganku tak pernah bernilai di matemu Cintaku seakan tak berharga Dalam tangismu aku hanya selalu ada Aku kecewa Kenapa kau pilih dia Tidakkah aku rasakan Ketaran cinta yang telah aku berikan Ataukah kau sengaja Bermailkan diriku Haruskah ku relakan Hidupmu yang selalu ini ku harapkan Tujur aku terluka Melihat kau bersamanya Hidupmu yang selalu ada Tidakkah ku harapkan Tidakkah ku harapkan Selama ini Tidakkah ku harapkan 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 Ber Sagari dirimu Terima kasih ku harapkan Pernilai de metá-Mu Pintar-Mu Seagãn Kau berharga Dalam canis-Mu Akulah yang selalu liga Eu me perguntei, por que você gostaria de me sentir ela? Não me perguntei, o que você gostaria? Seu tempo que eu perdi, ou não vai ser capaz de brincar de mim? Tchau 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 Amém. Seis que a gente já não é Puxo, eu repito bahagia Muleu, maruangaiu Seis que a gente pilih anilu Jika Ayo, abangkan dong o o o o o a a a a a a a a a o 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